Fala, manos! Beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo de hoje pra vocês. Hoje, mostrando pra vocês meus novos agentes. Até que, enfim, comprei a Session Pass, mano. Comprei aí a DLC nova do Raybon6. E temos todos os agentes desbloqueados. Então, vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho de cada agente. Os meus preferidos. Final de semana eu joguei bastante. Sábado, fomos até 3 horas da manhã. Achamos uma galera legal aí pra jogar, tá? Então, vamos jogar direto com eles agora. E vou fazer de tudo pra fazer o quê? Pra conseguir colocar o áudio do pessoal também nos vídeos. Como eu jogo no Xbox One, no 360 ele tinha essa opção que você conseguia colocar o áudio e sair pra televisão. Então, não pelo headset, não pelo controle. Então, a gente conseguia salvar, gravar, né? Sair pela entrada HDMI. Desculpa. E o Xbox One não conseguiu fazer isso, né? Eles regrediram pra trás aí nessa atualização aí. E não é disponível isso. Tem duas formas. A gente pode fazer pelo Skype. A galera toda tem que estar no Skype também. E ou pela... Como é que fala? Pela câmera do Kinect. Pelo Kinect também é possível. Mas é um pouquinho mais complicado porque o som não vai sair mais do meu microfone aqui. Vai ter que capturar o microfone da Kinect, né? Mas vamos aí que a gente vai ajeitar. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. O que foi desbloqueado aqui? Fomos desbloqueados o Buck. Tá? Um agente Buck. É um atacante. Ela é muito foda. A arma dele é sinistra. Cara, vocês não tem noção, mano, de como a arma dele é louca. Vamos dar uma olhada aqui nela no... Nas imagens. É muito louca. Aqui abaixo, ó. Ela tem um calibre 12. Tá? Sinistra mesmo a arma do Buck, mano. Então, vamos lá, então. Vamos pro próximo aqui. Desbloqueei o Blackbird. Muito famoso. Um pouco meio difícil de jogar com ele, né? Todo mundo quer jogar com ele aí. Então, de vez em quando, a gente tem que brigar aí com alguém pra poder jogar com ele, cara. Vou mostrar a arma pra vocês também. A arma dele tem um escudo que você monta em cima da arma. É um escudo muito top, cara. Ajuda bastante aí. O escudo. Vamos ver aqui se a gente consegue... Ó, o próximo é o Capitão. Capitão aí da DLC aí do Rio de Janeiro, da favela. Também muito foda. Ficou show, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui na arma. Olha a arma do Capitão. Tem uma numeração aí. Não sei o que é essas numeração, tá, galera? Eu acho que é por número de item, né? Como na polícia tem aí. Selecionadas as armas lá. Não é o código da arma mesmo, né? A numeração lá. Mas é isso aí. Bem louca também. Muito foda. Vamos puxar um zoom aqui nela, ó. Olha de frente isso aqui com o inimigo. Vê isso aqui de frente, moleque. O cara corre, mano. O cara corre. Tô com uma mira também muito fodida, hein? Até um zoom foda. Dá pra pegar todo mundo aí. Uma mira telescópica. Então vamos lá. Vamos pra próxima. Tô mostrando as armas principais, tá? Eles têm arma secundária também. E tem outra arma primária. Pra você escolher. Aqui de cima, os mais interessantes que eu desbloqueei foram esses três. Os demais a gente consegue desbloquear com o jogo, né? Temos um sniper aí. Gosto de jogar muito com a Ashe também. A Ashe tem uma arma muito boa. Nos defensores, galera. Desbloqueei a Frost. A Frost tem uma armadilha que você amonta. Tipo aquela de urso que você abre. E o urso, quando pisa, ele fica preso, né? É a mesma coisa da Frost. Ela tem uma calibre 12 que é muito eficaz, cara. É foda. Temos também uma 9mm, uma metralhadora aqui. Bem legal. Design bem diferente. Uma arma até legal, viu? Que eu vou mostrar lá pra vocês, ó. Olha que interessante. O cartucho dela, né? Fica virado de lado. Não é embaixo como as outras armas. Coloquei uma coronha embaixo aí também. Pra ajudar na seguragem dessa metralhadora. De frente você vê ela assim, ó. Olha que foda, mano. Coloquei uma mira também. Vamos dar um zoom aqui, né? Eu tenho uma na agulha lá, como vocês podem ver, ó. Pente carregado. Desbloqueei também esse pingente do 6 e do Raybon 6. Muito foda. Então é isso aí, galera. Vamos lá, mano. Vamos pra próxima. Próximo foi a Valkyrie. A Valkyrie, ela tem umas câmeras que a gente consegue instalar. Em vários pontos que a gente quiser, a gente consegue jogar a câmera. E pra gente poder monitorar o ambiente, né? Isso é muito bom também, galera. Uma calibre 12, mais paz 12. Muito fora também. Um dano aí de 50. Né? A mobilidade de 42. Capacidade de 7 tiros. 7 cartuchos, né? E a taxa de tiros é 1 tiro por vez. Tá? É muito foda. A arma também dela principal é uma MPX. Uma submetralhadora aí. Muito fodida também. Ela é curtinha, cara. Vamos visualizar ela aqui em tela cheia. Vamos puxar o zoom. Ela é bem curtinha, a metralhadora. A precisão dela não é muito aquelas, né? Aquelas melhores. Mas é muito foda também. É isso aí. Vamos lá, então. E agora a última e bem foda. A capitã, mano. É a caveira do bagulho. São o capitão e a caveira, cara. Vamos dar uma olhada na caveira. Caveira também com uma submetralhadora. Olha aí. Coloquei já uma ponta, né? Uma ponta melhor aí. Corta fogo. É bem legal. É uma arma totalmente diferente, cara. Nem sabia que existia. Ela é tubular, né? Parece um cano aí. Vamos ver se tem alguma na agulha aqui. Tá vazia, cara. Essa tá vazia, ó. Nossa, não mostra. Mas muito fora também, galera. Também tem mais uma espingarda. Tá? Vamos ver se a gente consegue entrar aqui nela. Também. Olha aí, ó. Nunca joguei com a espingarda, hein? Depois eu vou tentar. Deixa eu ver a taxa de tiro dela. É um tiro por vez também. É redesenhada. É um calibre 12, né? É um calibre 12. E ela... O recuo dela é foda, mano. É muito longe. Um revólver também, ó. Com silenciador totalmente personalizado. Bem legal. Alguma coisa... Outra coisa que eu desbloquei também foi a face e o rosto. Né? Que a gente consegue personalizar também. Olha só que sinistro. Agora, como é categoria do Brasil, né? A gente consegue aí colocar uma pintura do Brasil aí. Muito foda. Então é isso aí, rapaz. É... Esses são os novos atacantes, né? E os novos defensores. Que eu desbloqueei. É... Tô curtindo bastante. Jogando muito com eles. Parei de jogar o Game Ride porque... Cheguei nesse jogo aqui e eu parei, cara. Tamo leve uns 40 agora. Nesse exato momento. Eu não tô muito bem ainda na ranqueada, né? Por colocação, cara. A gente tá aí no... Não é bronze, cara, que tem. Cobre. Cobre 3. Não é uma colocação muito boa, mas a gente vai melhorar. Porque a ranqueada a gente tem que jogar com equipe. Né? A gente jogando com equipe a gente consegue melhorar isso aí. Porque jogar aí sem equipe é muito foda. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho rápido mostrando pra vocês meus novos atacantes. E vamos agora gravar, né? Com os jogadores novos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa aquele like. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Aquele abraço. Fiquei com Deus. Fui!